Uma caminhada ao desconhecido. Na companhia de outros dois alpinistas, o suíço Stefan Zikris quer chegar ao topo de uma montanha na região de Cachemira, que lembra a famosa Mata Horn, na Suíça. Aqui a montanha é chamada Bahala, que em português quer dizer lança. É sabido que cada uma dessas rochas nunca foi tocada por outra pessoa. Nunca antes alguém esteve aqui. É um desafio do ponto de vista técnico e logístico. É muito empolgante. Todo o tempo somos confrontados com o imprevisível. Cada passo é uma surpresa. Afinal, não existe mapeamento da área. É bem difícil avaliar as distâncias. Quando chegam ao primeiro pico, o medidor de altitude mostra 5.900 metros. A montanha Mata Horn, na sua terra natal, já não é mais novidade para Stefan. Ele já escalou dezenas de vezes. O Eichner já subiu tanto no inverno quanto no verão e em tempo recorde. Em diversas montanhas do mundo, ele foi o pioneiro a escalar trechos pavorosos. Já não há mais nada para desbravar em primeira mão na montanha Mata Horn. Mas sempre dá para viver pequenas aventuras. Com essa infraestrutura que se desenvolveu no monte, as aventuras são de nível leve. Quem realmente quer viver algo com adrenalina, precisa viajar para longe. E foi o que Stefan fez. Ele veio parar no pequeno vilarejo de Caban, na região de Cachimira. Os burros de carga oferecidos pelos nativos ajudaram na hora de levar o material dos alpinistas para o acampamento, a 4.000 metros de altitude. A vista que os homens têm do Pico do Barrala desperta ainda mais sede de aventura. Mas o tempo muda drasticamente, o que significa ficar uma noite sem dormir. É nessa hora que a gente se pergunta, qual é a melhor forma de fazer isso? Onde é mais seguro? Passam pela cabeça coisas como, por que afinal ainda estou fazendo isso? Mas esta é a minha paixão. É ponderar entre o que é certo e a pergunta se afinal existe o certo. Os alpinistas estão com sorte. O tempo estabiliza e eles conseguem chegar ao segundo pico sem problemas. E já que obtiveram sucesso até agora, por que não chegar aquele ali, no outro lado? Essa viagem acaba se tornando uma das melhores experiências com montanhas da vida de Stefan. Um dia incrível, uma vista fantástica. Desbravamos uma rocha inacreditável. Nós temos aqui um pfeiler, um pfeiler, um pfeiler, um pfeiler, um pfeiler. Após três escaladas inéditas, em que eles foram pioneiros, é preciso voltar ao vale. Mas a aventura ainda não terminou. Os alpinistas ajudam a população na colheita e um dos moradores os convida para conhecerem a cultura deles. Uma região em que não é todo dia que aparecem pessoas estranhas. Eles ficaram surpresos que eu não tinha outra coisa para fazer na vida, a não ser escalar montanhas. Eles me mostraram que as pessoas têm poucas coisas, mas que são felizes com o pouco que têm. E ver como eles se tratam bem e se ajudam mutuamente, não só fez bem para mim, mas com certeza faria a outras pessoas também. Uma coisa é certa, Stefan quer voltar a Cachimira. Afinal, aqui tem muito mais para ser desbravado por ele.